E aí galera, sejam bem-vindos à minha garagem mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai dar andamento na retífica do motor do K. Vamos trabalhar aí no cabeçote dele. A gente já fez bastante coisa no cabeçote, sim. Mas hoje a gente vai medir aí o volume das câmeras de combustão. Dá uma conferida se vai estar tudo certo. Se sim, a gente vai seguir aí no polimento e na montagem final do cabeçote. Se não estão inscritos no canal, aproveita para se inscrever agora. E depois deixem o like aí se vocês gostarem do vídeo. Vamos adiante. Vamos lá, um dia chuvoso aí. Sorte que eu tenho coisa para fazer aqui na garagem. As cadelas estão aqui me ajudando. Sujando toda a garagem. Azar, né? Não tem problema. Estou aqui com o cabeçote pintado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da pintura do cabeçote, pintura do bloco, etc. O resultado ao vivo eu acho que ficou muito melhor que nas fotos. Eu acho que nas fotos e nos vídeos eu não consegui mostrar o quão bom, ao menos, na minha opinião, ficou ao vivo esse cabeçote. E o conjunto ali dos dois, para mim, ficou muito bom mesmo. Minha opinião, pelo menos, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Mas, vamos dar andamento aqui. Vamos tirar esse mascaramento aqui do cabeçote. Cabeçote, para a gente ter realmente acesso a ele e começar os trabalhos. Vamos nessa! Então, vocês viram, tirei todos os papéis aí de proteção. E agora o que eu vou fazer vai ser começar medindo aí a quantidade de volume, por assim dizer, que tem dentro da câmara de combustão. Para isso, eu vou usar um vidrinho aqui. Vou colocar um pouco de graxa nas válvulas, na parte da sede delas. Então, coloquei aqui o cabeçote. Calcei ele com umas madeiras aqui, só para a válvula não bater embaixo na bancada, quando estiver fazendo o processo. Estou com o meu nível aqui, garantir que ele está nivelado. Tive que botar uma chavezinha de fenda desse lado aqui, só para erguer ele um pouco aqui. Minha bancada não é 100% reta. Nessa posição aqui ele está retinho. Vocês já vão entender o porquê. Eu também dei um aperto aqui na vela. É importante que a gente esteja, logicamente, com a vela aí. Vou pegar agora aqui as válvulas do cilindro número 1. Lógico, porque assim que eu achar elas, né, aí eu vou poder. Aí, a gente tem aqui a de escape. E vamos pegar a de admissão. Vamos ver se eu vou ser feliz nesse teste aqui. Primeira vez que eu estou fazendo, só vi na internet. Vou dar só uma limpadinha leve aqui em volta. Aqui a mesma coisa. Porque a ideia é que o líquido que a gente vai botar não vaze, né. Vamos dar uma limpada aqui. Limpar o álbum de escape também. E vamos passar um pouquinho de graxo. Aqui na parte externa da válvula. Para diminuir aí o risco de vazar aí o fluido que a gente vai botar. No caso, eu sei que às vezes o pessoal usa aí fluido de freio. Que é fácil de ver. Quando conseguir ver o nível. Só que se eu botar fluido de freio e vazar, vai estragar toda a minha pintura. Então, o que eu vou fazer vai ser usar aditivo de radiador. E espero que resolva. Eu não sei o quanto de graxa que tem que botar. Estou botando, vocês estão vendo aqui, ó. Não estou colocando um absurdo, mas também não estou botando pouco. Vamos ver se eu vou ser feliz nisso aí. Beleza. Vou limpar o excesso de graxa que ficou aqui em volta. Teoricamente, está ok. Agora eu vou passar uma graxa aqui. Vou dar só uma limpadinha. Vou passar uma graxa aqui. Para que quando eu botar esse vidrinho, ele vede, por assim dizer. Cheguei muito perto aqui. Tirar. O importante é que a graxa não entre na câmera para não atrapalhar a nossa medição. Até onde eu sei, pelo menos. Ok. Desejem-me sorte. Beleza. Estou dando uma esmagadinha no vidro aqui. Acho que vocês conseguem ver na câmera como ele parece que vedou. Não sei se a palavra certa é vedou. Mas como parece que distribuiu aqui. Vou pegar ali agora o aditivo para a gente começar a botar aqui dentro. Estou aqui com o aditivo então. O mais barato que eu achei. Duas seringas. Uma de 10 ml e uma de 5 ml. E eu creio que vai me dar um bom controle para conseguir preencher aqui a câmera de combustão. Isso se não começar a vazar tudo, né? Vamos ver. Vou começar com a de 10 ali. E estou aqui com o meu caderninho padrão, né? Já estou com o meu caderninho aqui do lado para anotar quantas vezes aí eu vou colocando 10 ml para eu não me perder nessa jogada. Vai ser bem visual também. Vai dar para ver bem usando esse aditivo ao invés do negócio do freio. Então, 10 ml. Está estranho, ele está escorregando pelo lado de dentro ali. Talvez o ideal seria se eu tivesse botado dois furos. Fica o aprendizado. Então, 10 ml. Está um pouquinho babado pelo lado de fora, mas bem pouquinho. Vamos lá de novo. Tive que mandar fazer essa chapinha, né? Esse vidrinho. Essas bolhas que vocês estão vendo são pelo lado de dentro. Aqui nesse lado, acho que vocês conseguem enxergar que está mais escuro. O fluido já, o aditivo, já pegou no vidro. Enquanto para o lado de cá, não. Estou tentando mexer aqui para ver se eu consigo reposicionar. Então, foi 20 ml. E agora, vou pegar essa seringa menor aqui, que é de 5 ml. Vamos lá, tem 5 ml aqui. Como eu nunca fiz, é muito, a gente nunca sabe se a gente está fazendo certo ou não. Aqui está uma bolha de ar ainda. Vou ver se eu consigo botar essa bolha de ar ali no furinho. Vai ser difícil. Tá ali. Bolha de ar está ali. Mais um pouquinho. 20 e... 25 seria tudo. Se vocês olharem, acho que vai dar para ver aqui o quanto que sobrou. Não está bem nada. A gente cortou a filmagem, mas deixa eu mostrar de novo aqui aonde que foi. Ainda tem um pouquinho, vamos dizer assim, aqui dentro da seringa, na posição. Pelo que eu posso ter errado, mas são 5 risquinhos para cada ml, então divide aí em 0,2 ml. Falta aqui 0, pela posição onde está o êmbolo ali, falta 0,2. Então, no primeiro cilindro a gente teve 24,8. 24,8 ml. Agora, para tirar isso aqui, vamos descobrir juntos como é que é. Mas eu vou tentar levantar aqui esse vidrinho. Colou mesmo, hein? Aí. Perfeito. Vou ter que limpar o vidro, tirar aquela graxa ali que espalhou, e para tirar isso aqui eu vou usar a própria seringa. Tirei aqui então o fluido, vou dar uma limpada superficial nesse aqui, porque depois eu vou lavar todo o cabeçote, né? Vou dar uma limpada nele e vou fazer o resto aí. Depois eu mostro para vocês os resultados que eu tive. Terminei aqui as medições, então. Deu um valor bem próximo. Na verdade, inicialmente tinha dado um valor diferente. Quase 0,8 ml a mais nessa câmera aqui. E 0,6 nessa outra. O que eu fiz daí, eu reparei que, se vocês olharem a vela que eu estou usando nessas câmaras, ela é curta. Então, não está dando essa diferença no lugar da vela. Tirei a vela, uma comprida, botei aqui. Botei nessa aqui, medi. Deu os 24,0, conforme essas outras duas aqui. Ótimo. Voltei de novo aqui para a completada aí com a última. Então, o valor foi 24 ml. E agora vamos para um cálculozinho rápido aí para ver se a gente encontra a taxa de compressão. Ao menos, se eu fizer certo, a gente vai encontrar a taxa de compressão aí desse motor. Já imaginava que esse trabalho que eu tinha feito no cabeçote não tinha alterado. A questão aqui do volume das câmaras. Mas eu fiz o cálculo igual. Vou colocar um print aí para vocês da ferramenta que eu usei do site Fusca.net. Onde a gente informa esses dados aqui. Diâmetro do cilindro, curso de pistão ali do virabrequim. Altura do pistão que é para ser zero. Junta, que no caso ela tem 1,3 milímetros de altura, de espessura quando comprimida. Tem essa informação no site da Taranto. Eu tive aí um 9,7 de taxa. É para ser em torno disso, 9,5, 9,7. Ele varia de acordo com o local onde a gente pesquisa. Mas taxa está dentro do esperado. A ideia não é taxar o motor nem nada assim. Montar ele original, mas com um carinho, por assim dizer. O que eu vou fazer agora, então, é tirar aqui todas as válvulas. Tirar as velas. E dar uma boa lavada aí nesse cabeçote. Para depois fazer a montagem definitiva aí das válvulas. Tchau. 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 Então, vocês viram aí. Coloquei a primeira válvula, depois fiz o conjunto. E aí, no finalzinho, mostrei aqui para vocês, mais de perto, o processo aí na última válvula. A admissão é do cilindro número 3. Então, está montado aqui o cabeçote. O próximo passo que eu vou fazer só é terminar aqui o polimento das câmeras de combustão. E já mostro aí para vocês como é que vai ser esse processo. E aí, no finalzinho, mostrei aqui para vocês. Então, vocês acompanharam aí o processo de polimento. Ficou bem brilhoso mesmo. Mas, liso já estava antes, né? Isso aí foi só um acabamento para o visual mesmo aí. Para ficar mais bonito visualmente. Então, esse vídeo seria isso. Novamente, se ainda não estão inscritos no canal, aproveitem para se inscrever. Se gostaram, deixem um like aí. Fiquem ligados para os próximos vídeos. E é isso aí. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma